Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Ama a Natureza com a Maria Serqueira e hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui um recebido, uma compra maravilhosa que eu fiz, gente imagina de quem, ó fica comigo aí, se inscreve, ativa o sininho compartilha, que é pra nossa amiga vender muito porque são maravilhosas as artes dela eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? e vamos ao vídeo então gente, esse pacotinho deu um trabalho lá no Correio porque meu nome é Maria Raimanda Rodrigues de Serqueira no canal Maria Serqueira aí a minha amiga maravilhosa colocou somente Maria Serqueira aí não batia com a identidade mas como é que todo mundo é conhecido, deu certo então gente, eu recebi esse pacote da minha amiga Lu Cortiça do canal Lu Cortiça essas artes, ela ensina lá no canal ela ensina lá no canal e eu que, assim, acho que não tenho o dom de aprender muito não, né mas eu fiquei maravilhada e aí eu comprei da mão dela chegou direitinho aqui tudo certinho aqui pelo correio, ó tudo certinho tudo legal, tá bom? chegou até ontem e acho que passou uns por causa do fim de semana uns 5 dias 5 a 7 dias então olha só que maravilha olha só gente, olha, vamos abrir aqui esse pacote, né vamos abrir aqui esse pacote deixa eu pegar aqui uma uma faca rapidinho olha só uma faca ui, rapidinho, rapidinho vamos abrir aqui esse pacote eu vou mostrar pra vocês que maravilha vendo? ela manda bem pacotadozinho ela manda tudo certinho chega tudo direitinho tá bom? sabe? olha aqui, ó as artes da Lu Cortiço que ela faz lá no canal eu comprei, gente panos de prato e ela minha gente vocês não sabem olha que surpresa olha, gente ela me mandou ela me mandou ai Lu beijos, amiga abraço tudo de bom que maravilha ela me mandou gente, isso aqui também ela faz lá no canal isso aqui eu sou louquinha pra aprender assim, não tenho muito tempo mas eu eu sempre que ela faz eu fico olhando olhando porque eu amo mexer com peros mas é lindo isso aqui, gente ela vende e ela também ensina lá no canal e não é difícil não, gente olha, a letra M Lu, muito obrigada minha amiga Deus lhe abençoe e aqui são as maravilhas olha, gente panos de prato olha só que coisa olha meu Deus não é pano de prato, não é toalha de banho gente, que enorme olha pessoal que maravilha peraí parece que eu estou contra a luz deixa eu ver aqui viu, pra vocês verem melhor pronto agora parece que melhorou olha só que coisa linda minha gente ah, menina eu vou te dizer tem esse apartamento aqui pra gente terminar a cozinha tem lá na chácara que já está cobrindo pra eu fazer minha cozinha imagina eu usando esses panos de prato olha só o tecido maravilhoso o tecido bom gente e barato viu 25 reais um paninho desse uma maravilha mas conversa com a Lu que dependendo da tua cidade do teu frete ela te faz um abatimentozinho aí bom viu ela fez pra mim olha que coisa mais linda mas eu fico encantada minha gente é muito linda é muito linda esse outro aqui ó ó igual show de bola então eu vou presentear minhas garotinhas e vou também olha pra isso aqui que arraso e todos bem enormes gente olha nossa esse é um arraso menina pelo canal não dá pra ver que são tão lindos assim olha aqui o outro com o detalhe olha que lindo meu Deus Lu Cortiça você está de parabéns viu uma verdadeira artesã uma uma sabe tem um dom olha pra esse aqui ó gente esse aqui quando eu assisti ao vídeo eu já fiquei louquinha por essas folhinhas essas coisinhas aí eu disse ah gente eu quero olha lá no canal dela os vídeos ela ensinando aí quem tem o dom de aprender né vai lá no canal dela e olha como é que ela ensina e aí de repente você que já está aposentado você que que está em casa é uma renda maravilhosa você ficar fazendo em casa além de você ficar na sua casa né você ganha um dinheirinho olha só gente esse aqui ó que ficou maravilhoso azul eita que maravilha olha só muito bem trabalhado gente além de ser muito bem trabalhado o material é de primeira material excelente ó excelente não adianta você comprar esses paninhos de prato aí de 10 reais bonitinho porque logo logo você acaba eu comprei um com uma coisinha bem bonitinha assim e tá aí até cortei porque o pano de prato você acabou logo pano ruim então tem que ser assim coisa boa em cima de coisa boa amei olha pasmem cada um mais lindo do que o outro Lu quando eu escolhi pelo whatsapp não dava pra ver que eram tão lindos assim olha pra esse aqui ó que show agora agora pasmem com esse aqui ó esse cada um mais lindo do que o outro minha gente olha pra esse aqui amei esse laranja uau show de bola canal Lu Cortiça vai lá no youtube e aí você olha lá além de ter também pérolas tanta coisa que ela faz com pérolas olha só que coisa linda gente hoje pra mim eu tenho muito costume de fazer compra assim pela internet de pessoa lógico a Lu Cortiça a gente se conhece somos amigas youtubers mas a gente tem que confiar na pessoa mas eu compro muito pela internet compro planta compro coisas e chega tudo legal ó é muito bom às vezes até mais barato de que você vê aí nos atacadões nas feiras ah tá baratinho comprei um pano de prato por cinco por dez ó duas lavadas e vai embora e esse aqui são maravilhosos não vejo a hora viu gente de minha cozinha tá terminada tanto lá quanto aqui não é no apartamento que pra quem me segue aí sabe né que minhas casas outras pessoas as ocupam mas é tudo de bom é uma opção nossa e é tudo de bom Lu amei maravilhosa compra que eu fiz vou guardar vou guardar bonitinho pra usar quer dizer guardar não eu só não guardar nada não na hora que precisar de usar eu já tô usando eu gosto de cobrir panela gente é muito bom olha gente que arrasa isso aqui e aí gente compartilha vão lá no canal da Lu Cortiça tá Lu Cortiça é só clicar no youtube e ver Lu Cortiça na pesquisa vão lá olhar as artes e maravilha Lu eu quero lhe agradecer muito muito por tudo tá e principalmente por esse presente fiquem todos com Deus abraços pra Lu Cortiça abraços pra todos vocês e que o nosso Deus seja louvado pelo dom que dá a cada ser humano